Jonas, tem uma amiga que está residente nos Estados Unidos há dois anos. Ela veio com asilo político, só que ela está pensando em voltar para o Brasil apenas para uma temporada, pois os pais estão doentes. Ela consegue plantear o Combo Card para ter acesso livre? Quem está em processo de asilo não tem direito à autorização de viagem, só tem direito à autorização de trabalho, então não tem como ela sair do país. Outra coisa, se ela aplicou para asilo e ela retorna para o país do qual ela está fugindo, isso vai impactar significativamente o pedido de asilo. Provavelmente a autoridade vai entender que ela não corre risco de vida, ou não corria risco de vida, e portanto não mereceria ter o asilo aprovado. Então, normalmente, quem aplica para o asilo não pode retornar para o seu país de origem, mesmo num caso como esse de doença da família.